Ai, que escândalo. Parece impressionada. Eu? A terrinha de Inglaterra que lava o cristão se viste um casarão como este. Olha lá. Isto é diamante? É, mas é melhor não mexer. É verdadeiro. Tudo isto é verdadeiro. Isto é quase tão grande como a opera popular. E é linda de morrer. Olha lá, isto é belo? É. Isto é a pele de... Gnu. Caríssimo. Ainda por cima. Ai, eu nunca tive num sítio assim, amor. Isto foi herança, é? É, isto é uma herança. Isto está na nossa família há gerações e gerações. Claro que eu depois dei um toque pessoal, não é? Para ficar à minha maneira. Pois, se quiseres, eu... Eu levo-te a conhecer as outras. Outras? Uhum. Há outras como esta? Maiores. Ai... Vai ficar melhor. Eu levo-te a conhecer as outras. Outras? Uhum. Muito mais à vontade. Comfortável, não é? Uhum. Fátima, deixa-me só aqui apresentar-te a Dulce, que é a minha governanta. Uhum. Muito prazer, minha senhora. Está connosco há anos e anos. Conhece-me desde que nasci, não é, Dulce? Uhum. É. É como se fosse a minha mãe. Eu, às vezes, até a trato por mãezinha. Oh. Mãezinha, quanto puder, depois sirva-nos o almoço. Está bem? Uhum. Já deve estar com apetite, não é, Fátima? Capaz de comer um boi. Um boi. Bom, eu vou só tratar dos aperitivos. Queres beber alguma coisa, Fátima? Já tenho champanhe a gelar. Queres? Vem lá isso. Mas, primeiro, venha comigo à cozinha, menino. Sim. Mãezinha. Sim. Com licença. Sim. Bom, então eu vou só... Não saias daí? Está bem? Ai, não saiam mesmo. Este vinho é maravilhoso, amor. Dulce? Sim, menino? A Fátima deseja mais vinho. Com certeza. A Dulce é uma pessoa extraordinária. Eu não sei o que seria de mim sem ela. É... Não sabe mesmo. Então... E a comidinha está do seu agrado? Está de comer e chorar por mais? Sabe quando estou habituada a estas coisas assim, não é? Normalmente sou eu que sinto toda a gente, ninguém me serve a mim. Ah, mas nesta casa serás sempre tratada como uma princesa. Ah... Ah... Viva a luxo, amor. Pegaram um tomate? Sim, mas eu depois devolvo a chamada. Ah, menino, desculpe, mas se calhar era melhor tratar disso agora. Pode ser qualquer coisa urgente. Eu trato disso depois. Já terminaste? Já, homem. É que esse prato frio não tem graça nenhuma. Vamos já passar às sobremesas. Dulce, pode já levantar os pratos. E trai-os já à sobremesa, sim? E não é preciso café, café não é preciso. E não é preciso. É preciso. É preciso. É preciso. Não, é preciso. Uma vez. Uma vez só. Um, dois e. Espera, espera. Não espere, outra vez. Não para aí. Tem muito amor. É amor, é amor, é amor Que eu sei o que é o coração É amor, é amor, é amor É loucura, é entreguei paixão